Vencer o inimigo cruel Clamar com a voz da justiça Mander na balança o fiel Saber conceder o bem-me-deu Amar e exibir seu troféu Voar com as asas cortadas Chegar às estrelas do céu Minha missão é correr atrás Dos sonhos desfeitos Que não voltam mais Viver na ilusão De um mundo melhor E disposto a sacrificar-se Com fé e amor E eu sei quando enfim eu me vou Já cumprida a missão Vai cantar sincero e fiel Desse meu coração E o mundo então vai saber Que um homem cumpriu seu papel Lutou com amor e coragem Chegou às estrelas do céu Minha missão é correr atrás Dos sonhos desfeitos Que não voltam mais Viver na ilusão De um mundo melhor E disposto a sacrificar-se Com fé e amor